Com cuidado e amor, caminhamos para vencer. Esse é o tema do MEC Dia Feliz em Marília esse ano. A maior mobilização em prol da cura do câncer infanto-juvenil homenageia os profissionais de saúde que se dedicam ao combate do coronavírus. Exatamente, até por conta da pandemia de Covid-19, a gente sabe de todo o esforço neste enfrentamento à pandemia, esses profissionais abnegados e nada mais justo do que homenageá-los. O MEC Dia Feliz acontece no dia 21 de novembro, das 8 da manhã à meia-noite. O ticket para o Big Mac custa R$ 17,00 e a camiseta R$ 30,00. Esse ano a campanha vai ser diferente por conta da pandemia. Não vai poder ter aglomeração, estamos seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde no combate, no enfrentamento à pandemia. Então, a retirada do ticket do Big Mac vai ser feita através do sistema Drive-Thru. A pessoa vai ter que ir de carro, entrar ali naquele acesso para veículos das duas lanchonetes do McDonald's, tanto na vinda Tiradentes quanto na vinda Manuel Miller, para retirar o ticket do lanche. Mas temos também as camisetas e os tickets também comprados antecipadamente na Santa Casa e em outros postos de venda. A camiseta e o ticket para retirar o lanche podem ser comprados antecipadamente na Santa Casa, loja Bamba Lele, Lobinho Churros, lojas STW, Moda Praia, Cicrede e Centro Automotivo Porto Seguro. Há 21 anos, o setor de Oncologia Infantil da Santa Casa é beneficiado com a campanha coordenada pelo Instituto Ronald McDonald. Uma das conquistas foi a equipe multidisciplinar da Oncologia, mantida com recursos do MEC Dia Feliz. São duas enfermeiras, psicóloga, assistente social e nutricionista para atendimento exclusivo. Há quatro anos já esse trabalho iniciou. Iniciou com o meu trabalho como psicóloga. E há dois anos, então, veio a equipe multi, onde tem a psicóloga, assistente social, nutricionista e duas enfermeiras. E a equipe é exclusiva para a Oncologia Pediátrica. Nós atendemos a criança, a família, o adolescente. É um atendimento feito para toda a família. O setor de Oncologia da Santa Casa atende 62 municípios da região. A maioria dos pacientes pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Manuel é um deles. Aos 14 anos, descobriu no início do ano um tumor no cérebro. O adolescente passou por cirurgia e agora está em tratamento. Manuel foi escolhido para ser o embaixador do MEC Dia Feliz esse ano. Sendo embaixador, ele está ajudando outras pessoas também que podem passar pela situação dele, né? Também aqui na Santa Casa, muito bem acolhido. A gente ficou no Gaste também, uma casa de apoio muito boa. Em 2019, o MEC Dia Feliz arrecadou cerca de 270 mil reais. O dinheiro foi utilizado para implantar o projeto Diagnóstico Precoce Salva Vidas. O recurso arrecadado esse ano também vai ser destinado ao programa. Para dar continuidade ao programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infantil, né? Para capacitar os agentes de saúde, os profissionais da Rede Municipal da Saúde, para detecção o quanto antes do câncer, né? Aumentando assim as chances de cura.